Oi Cazuza, enfim, vai sair a tua música, essa letra maravilhosa que tu fez, eu acho que faz uns 15 anos atrás, mais ou menos, 14, 15 anos, que a nossa amiga ajudou a lembrar a melodia, refrescou um pouco a memória, eu vou tentar fazer ela pra você agora, espero que você goste, tá bom lindo, vamos lá, é mais ou menos assim. Você chegou, roubou meu coração, desde o primeiro dia, sabia que era minha paixão. Nada na vida vale o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, a doçura dos teus beijos, e a loucura de tê-la em meus braços. Eu não me engano, sei que você nasceu pra mim, não me entregue sem dúvida, tenho um coração que parte por você. Não me ensinaram a me render, não vou desistir daquilo que sei, que é o que me faz viver. Você chegou, roubou meu coração, desde o primeiro dia, sabia que era minha paixão. Nada na vida vale o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, a doçura dos teus beijos, e a loucura de tê-la em meus braços. Eu não me engano, sei que você nasceu pra mim, não me entregue sem dúvida, tenho um coração que parte por você. Não me ensinaram a me render, não vou desistir daquilo que sei, que é o que me faz viver. Espero que você tenha gostado, lindo. Saudade de você. Saudade daquele tempo. Vamos que vamos, anda aí. Beijo, beijo, beijo.